Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do avião. O Dassault Farkhand 7X é um jato executivo de cabine grande, 5.950 milhas náuticas, 11.019 km, 6.847 milhas, de alcance fabricado pela Dassault Aviation, o segundo maior de sua linha Dassault Farkhand. Revelado no Paris Air Show de 2001, seu primeiro voo ocorreu em 5 de maio de 2005 e entrou em serviço em 15 de junho de 2007. O Farkhand 8X, entregue pela primeira vez em 5 de outubro de 2016, é derivado do 7X e tem um alcance estendido de 11.945 km. Possibilitado pela otimização do motor, refinamentos aerodinâmicos, bem como um aumento na capacidade de combustível. Com o motor central S-DAC, o 7X, 8X e o Falkhand 900 são os únicos trijatos ainda em produção, a partir de 2024. A Dassault FNX, no Paris Air Show de 2001, visando um alcance de 10.500 km, a Mach 0,88, acima dos 8.300 km do Falkhand 900 EX a Mach 0,84. Sua nova asa de alta velocidade é 1,86 m, 6 pés 1 pixel ou mais longa com 5 graus céssias de varredura de asa mais alta do que a Asa 900. Embora sua fuselagem seja 20% mais longa, ela mantém a mesma seção transversal da cabine, mas com um novo para-brisa curvo. O trijato tem um empuxo combinado de 18.000 libras fornecido pela Honeyware F-A5S, um novo design ou uma versão de crescimento PW306 da Pratibitni-Canada. Baseado na aviônica Honeyware Primus Ept, seu cockpit-ease é desenvolvido para o Falkhand 2000 X e 900 X e os controles são Fly-by-wire. Programado para voar em 2004, as primeiras entregas foram planejadas para meados de 2006. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até o próximo vídeo.